Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Mais areia cairá no buraco. Com frequência a vespa que pode estar cavando há dias simplesmente desiste. Mas desta vez a aranha foi descoberta. Ela tem presas fortes e a vespa um ferrão. O resultado será imprevisível. Entretanto, a aranha desenvolveu um método extraordinário de folga. Ela recolhe as patas num círculo e escorrega duna abaixo. Floresta Tropical, 1983. Na Floresta Tropical da Costa Rica, jovens lagartos basilísticos devem fugir de um terrível predador. O minúsculo lagarto tem poucas defesas. Quando ameaçado, ele simplesmente desafia a lei da gravidade. Reflexões sobre os elefantes, 1994. Apesar de pertencer a uma raça de gigantes, um filhote de elefante é vulnerável. Especialmente quando está separado de sua família. Ele vagueia na companhia de leões. Antes que possa reagir, o filhote se vê acuado em um jogo mortal. Mas, desta vez, a inocência enfrenta a inexperiência. Os leões são jovens e parecem mais interessados na experiência do que em matar. Leões geralmente perseguem os mais debilitados. Mas este elefante está perdido e não doente. Um oponente determinado, com uma pele grossa, difícil de penetrar. Mas logo ele se cansa e os leões têm uma presa fácil. Subitamente a experiência termina. Os leões estão exaustos e perdem o interesse. A prática vai aperfeiçoar os caçadores novatos. Foi um golpe de sorte para o filhote. Os Domínios do Crocodilo, 1986. No pântano Okfenok, na divisa da Geórgia com a Flórida, uma cobra do milho percorre distâncias surpreendentes por uma refeição. Exime a escaladora, ela pode atacar ninhos a 10 metros do solo. O pica-pau tem uma defesa peculiar. Constrói seu ninho apenas em pinheiros antigos. E suas picadas constantes fazem com que uma resina aromática cubra o tronco da árvore em torno do seu ninho. A cobra parece subir sem esforço pela árvore. O pica-pau pode apenas observar e esperar. Ovos ou filhotes dentro do ninho do pica-pau são presas aparentemente fáceis. Mas então, a resina entra em cena. Para a cobra, é um poderoso irritante. Com frequência, detém a cobra completamente. Mesmo que a cobra persista, vai fazê-lo tentando evitar contato com a resina. Quase sempre, a cobra acaba recuando do jeito difícil. Eternos inimigos, leões e hienas, 1992. Quando cai a noite na África, os carnívoros entram em cena. O cheiro do sangue estimula uma amarga rivalidade. Como sempre, a presa é espreitada das sombras. Rapidamente, as hienas identificam os leões e descobrem que os machos estão ausentes. O barulho atrai toda a matilha. Conforme aumentam em número, a batalha começa. São numerosas demais e a batalha é feroz. As leoas estão impotentes. E da segurança das árvores, apenas observam sua presa desaparecer. Nas áridas colinas do Parque Nacional Rantambur, na Índia, lagos permanentes atraem tanto predadores quanto presas. Este magnífico tigre macho abateu uma presa pela manhã. Mas crocodilos famintos capturaram a carcaça do gamo e a levaram para águas mais fundas. Por nove longas horas, ele se impurece pela presa perdida. Finalmente, a fúria supera seu medo. A fúria supera seu medo. Nada irá detê-lo agora. Nem as águas profundas, nem 120 quilos de peso morto. Sua determinação é igualada à sua extraordinária força. A luta diária pela sobrevivência é um drama impressionante. Mas o verdadeiro milagre da natureza é silencioso e modesto, altruísta e sublime. A criação de novas vidas. Reflexões sobre os elefantes, 1994. Como o dia precede a noite, o inverno pronuncia a primavera. Um importante ritmo pulsa em cada criatura viva. Seu significado é universal. Seu chamado, irresistível. Às margens do lago, um macho solitário sente o seu corpo despertar. É a época do acasalamento. Como a nova aurora, ele se sente renovado e forte. Ele enfrentará qualquer coisa. Outro macho tem a mesma sensação de virilidade e também está pronto para enfrentar o mundo. Nessa estação, um macho pode desafiar seus companheiros pelo território ou pelos favores de uma fêmea. Casais em perspectiva demonstram sua disponibilidade através de simples toques ou de uma corte elaborada. As exibições podem ser ousadas ou sutis. Carícias suaves ou frenéticas. São apenas variações sobre o mesmo tema. Território dos tigres, 1985. Quando um tigre sente o odor de outro, ele exibe uma expressão peculiar. Farejando os rastros de odor e ouvindo aos ruídos, machos e fêmeas encontram-se uns aos outros. MÃO I 1941 MÃO I MÃO I MÃO I Vamos lá. As areias vivas da Namíbia, 1978. O ato de acasalamento destes besouros negros é bastante peculiar. Três machos perseguem uma fêmea muito maior. Parece haver mesmo a necessidade dos três para subjogar a fêmea, a fim de que ocorra o acasalamento. As Jóias do Mar do Caribe, 1994. A Corte das Lulas é também muito visual, uma exibição sincronizada e extravagante. O acasalamento, entretanto, é tão rápido que é quase imperceptível. O macho investe para a fêmea com um tentáculo especial, aderindo a ela uma bolsa de esperma. A fêmea pode levar algum tempo decidindo se aceitará a bolsa para a autofertilização ou se livrará dela, rejeitando-a em favor de outro. Como a vida começou na Terra, permanece um mistério. Mas cada nascimento representa um novo elo em uma cadeia miraculosa, que ocorre há quase 4 bilhões de anos. A Corte das Lulas é um mistério. Com infinita variedade, cada geração faz um pacto de vida com a próxima. Amazônia, terra das florestas inundadas, 1990. Durante a época das cheias, o aruana ou o macaco d'água desova. O macho protege os ovos fertilizados em sua enorme boca, onde nascem os filhotes. Agora, quando estão mais desenvolvidos, ele permite que saiam para se alimentar de micro-organismos, tais como algas e larvas e crustáceos e insetos. A bolsa vitelina da qual se desenvolvem também é uma fonte de energia. O próprio pai não se alimentará por 3 ou 4 semanas, até que os filhotes estejam crescidos e independentes. Ele sobrevive com as reservas de gordura de seu próprio corpo. Caso os filhotes não retornem por si só, o pai vai buscá-los e os captura um após o outro. Filhotes indefesos, mães dedicadas, são deles um dos laços mais fortes da natureza. Mas os filhotes devem crescer, e a proteção dos pais não pode se prolongar. Leões da noite africana, 1987. Numa caçada, filhotes e leão não recebem tratamento especial. Eles devem lutar por cada pedaço. Adultos apanham as melhores partes, e quando estão satisfeitos, a harmonia é restaurada. Os filhotes têm que disputar ferozmente os restos. Para muitos animais, a infância é um tempo de aprendizado, através de tentativa e erro. Por imitação, e pelo puro deleite das brincadeiras. A sma e a luta. A sma e a luta. A sma e a luta. Isso é um tempo de aprendizagem, portanto se amplifica, e no pai vai buscá-los. A sma e a luta. A sma e a luta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Caleidoscópio da cultura humana encobre uma simples verdade. Todos compartilhamos da mesma origem, encerrada em um remoto e misterioso passado. Que criatura primeiramente transformou pedras em energia? Quando desenvolveu a inteligência para questionar quem sou eu? De onde nós viemos? Mistérios da raça humana, 1988. Dar um rosto a nossos ancestrais vai além da ciência estrita. O escultor John Gurch trabalha com a réplica de um crânio baseado em fósseis de 3 milhões de anos. Gurch trabalha baseado em profundos conhecimentos da anatomia humana e primata. Mesmo assim, o resultado final frequentemente o surpreende. Ele traz à vida a espantosa visão de uma criatura cujos descendentes desenvolveriam um novo sentido individual e deixariam suas marcas na terra de forma profunda. Floresta Tropical, 1983 Deixada a sua própria sorte, a natureza mantém um equilíbrio peculiar. Em nenhum lugar isso é mais tangível do que numa floresta tropical, o lugar mais vivo da terra. Metade das espécies vivas da terra tem seu lar neste universo verde, cada uma mostrando maravilhas da adaptação. Inúmeras espécies daqui não sobreviveram. Mas milhões estarão extintas antes que os cientistas possam tê-las identificado. Porque as florestas tropicais, como tantos outros ambientes selvagens, estão sob ataque. Uma espécie agressiva tomou precedência sobre todas as outras, reclamando o domínio da terra. O custo desta arrogância tem sido devastador. Mas uma nova ética está surgindo, alimentada pela convicção de que todas as espécies têm direito à vida. Entre os chimpanzés selvagens, 1984. Em 1960, uma jovem inglesa chamada Jane Goddall realizou um sonho de criança, viver entre os animais selvagens da África. Suas pesquisas sobre os chimpanzés da Tanzânia entraram para a história científica. Jane foi enviada para lá pelo antropólogo Louis Leakey, que sentira que suas observações lançariam uma luz sobre o comportamento dos ancestrais humanos. Durante meses, os chimpanzés evitaram qualquer aproximação, mas a paciência e a calma persistência de Jane eventualmente ganharam sua confiança. Os chimpanzés, muito gradualmente, começaram a perceber que eu não era perigosa, depois de tudo. Eu nunca esqueci o dia, depois de 18 meses, quando, por primeira vez, um pequeno grupo me permitiu aproximar e estar perto de eles. Finalmente, eu tinha sido aceitada. Eu acho que foi um dos momentos mais orgulhosos e mais emocionantes da minha vida. Jane conseguiu compilar um espantoso perfil do animal tão parecido conosco. Durante a estação das chuvas, os chimpanzés procuram cupins voadores como um delicioso alimento. Eles sabem que os cupins escondem-se dentro do ninho. Jane observou que os macacos também sabiam como alcançar os insetos, usando uma haste de capim, uma notável engenhosidade. Em defesa do ninho, os cupins agarram-se ao capim e, com todo cuidado, o chimpanzé o retira delicadamente. Quando o capim se dobra, o chimpanzé quebra uma das pontas para deixá-lo mais eficiente. Às vezes, um galho com folhas é selecionado, mas primeiro essas folhas devem ser retiradas. Com essa atitude, modificando objetos naturais com um propósito específico, o chimpanzé não está apenas utilizando, mas na verdade criando ferramentas. Graças em parte a bolsas do gombo, a bolsas do gombo, a bolsas do gombo, a bolsas do gombo e a bolsas do gombo. Graças em parte a bolsas da National Geographic, Jane continua com o mais longo estudo de qualquer grupo selvagem de animais, entrando em sua quarta década. Hoje, Jane viaja pelo mundo como incansável defensora da conservação dos chimpanzés selvagens. Ela teme que, para eles, o tempo esteja se acabando. Neste século, a explosão populacional humana tornou-se a maior ameaça para a vida na Terra. Desde o desaparecimento dos dinossauros, há 65 milhões de anos, o mundo não testemunhava tamanha mortandade. O mundo que construímos é hostil às coisas selvagens. Ainda assim, esperamos que a vida selvagem nos receba bem. Nos parques nacionais da América, conflitos entre pessoas e a vida selvagem frequentemente levam a desfechos trágicos. Urso cinzento, 1967. Preocupados com o destino dos ursos cinzentos no Parque Nacional de Aluston, os irmãos gêmeos Frank e John Craig Red conduziram um estudo científico pioneiro do grande urso. Entre os primeiros a usar tranquilizantes para pesquisar os ursos, os Craig Reds aperfeiçoaram sua técnica através de tentativa e erro. Enquanto continua a trabalhar com o número 36, John Craig Red vê que o urso parece estar se recobrando do efeito da droga. Ele deve observar atentamente sua respiração e movimento dos olhos, buscando sinais de recuperação prematura. A equipe prepara-se para fazer um molde de gesso da pata do urso. Seu tamanho é mais uma indicação da idade. Incerto sobre como o animal está reagindo à droga, John imagina se deve arriscar outra injeção. Uma dose alta seria prejudicial. Preocupado tanto com a segurança do urso quanto com a própria, John decide não aplicar outra dose. A equipe terá que terminar o trabalho o mais rápido possível. Agora, a droga está perdendo rapidamente seu efeito. O número 36 não ficará quieto por muito tempo, e John cancela outros experimentos programados. Há tempo apenas para completar a impressão e talvez colocar uma placa na orelha do urso. O número 36 não ficará quieto por muito tempo. Hoje, os Crake Rats continuam irredutíveis quanto à proteção do urso cinzento. Mais uma espécie ameaçada. Os Domínios do Crocodilo Os Domínios do Crocodilo, 1986 Alguns ambientes selvagens parecem além do alcance dos humanos, habitados por feras que inspiram terror. Mas caçadores já penetraram livremente no pântano de Oc e Fenoc para dizimar os crocodilos por seu couro exótico. Em 1937, o pântano foi declarado Reserva Nacional de Vida Selvagem, com leis severas protegendo os imensos répteis. Para o biólogo Ken Fleet, esses são animais fascinantes. Em uma fazenda de crocodilos próxima ao pântano, suas pesquisas o deixam olho no olho com os animais. We learned early on in our research that we needed to get off the boardwalks and go down and look at alligators at an alligator's eye level. Alligators communicate to each other visually by the way they hold their bodies out of the water. And we got down into the water to better understand how alligators are talking to each other in a visual sense. Not all the animals that come toward me are aggressive. Many are curious, but I still have to treat them all about the same. I can't let them get too close to me. I carry a large, about five foot long, cypress pole with me. And if an animal does get too close, I just nudge it away. I try to keep it out of strike range. A experiência de Bleach desfaz o antigo mito de que os crocodilos são assassinos cruéis. Foi criada para eles uma imagem totalmente nova. Os Tubarões, 1982. Tipicamente, os animais que mais tememos são aqueles a quem menos entendemos. Poucos inspiram tanto terror quanto este monstro das profundezas. Mas estatísticas revelam que os tubarões raramente fazem jus à reputação de maldosos devoradores de homens. A verdade é que os tubarões são muito mais passíveis de serem nossas vítimas. A cada ano, pescadores recolhem em suas redes centenas e milhares de lulas nas águas do Pacífico Ocidental. É um trabalho duro e os homens não toleram concorrência. Aqui, o tubarão é considerado um rival odiado, que deve ser morto assim que for visto. Para alguns cientistas ousados, esta é uma rara oportunidade de se aproximarem dos tubarões. O zoologo Bob Johnson é um deles. É muito desorientado em que, no dia, você não sabia que o caminho era mais rápido. Se você fosse balanceado corretamente na água, não era sempre mais rápido. E, por causa da equipe de sítio, eles podem ser mais abaixo ou mais abaixo. E tudo era orientado para a luz, mais para a surface. Então, isso era muito estranho às vezes. Você ia ver os sharks, e você ia finalmente tentar chegar em. E, claro, o instante que você chega em, você é blindado e você não se vê em. E quando você vê eles, eles estão em frente de você, todo mundo. Eles iriam ir atrás de você, eles iriam gulpses de squid. Eles iriam ir ao seu olho para o seu olho, e você iria para o seu olho e iria para o seu olho. Porque você não podia ir em um direção. Você tinha que ir em um direção. Você tinha que ir em um direção e iria para o seu olho em todos os direitos. E eles não eram tentando de bitemos, eles eram tentando apenas para o seu olho. Mas se você tem que ir em um direção, os seus braços, os seus braços, ou seus braços, ou seus braços em um lugar errado, você iria muito mais fácil de se sentir. Por milhões de anos, os tubarões dominaram os oceanos sem serem molestados. Agora, seus domínios foram invadidos por aqueles homens que os destroem e por aqueles que lutam para preservá-los. A selva tornou-se um campo de batalha, onde os conservacionistas travam uma guerra contra o tempo e a indiferença. A vida selvagem precisa de mais do que apenas proteção. Precisa da ajuda direta dos homens. Muitas espécies sobrevivem apenas porque nós consentimos, bem ou mal, tornamos-nos os guardiões da selva. A Procura dos Grandes Primatas, 1976 Com admirável determinação e uma bolsa para pesquisa da National Geographic, a primatóloga Birute Galdicas tinha apenas 25 anos quando embarcou em uma ousada expedição para a remota floresta tropical ao sul de Borneo. Aqui, Birute iniciou uma missão dupla, estudar os orangutangos selvagens e reabilitar os jovens orangutangos cativos, como Majid. Para Birute, os jovens orangutangos apresentavam um único problema. Uma coisa ela percebeu logo sobre os aprendizes. Disciplina não fazia nenhum efeito. Ao contrário de muitos primatas, o jovem orangutangos jamais é disciplinado pela mãe na vida selvagem. Talvez pelo fato dos orangutangos levarem uma vida solitária. Não há necessidade de regras sociais nem códigos de comportamento em grupo. A lei natural mais simples e importante parece ser... Sirva-se. Apesar de ser uma cientista e dos aprendizes interromperem seu trabalho na floresta, algumas vezes, Birute tem sentimentos opostos. Ela espera que algum dia todos eles retornem à selva. Entretanto, eles deixarão saudades. O trabalho de Birute continua até hoje. A jornada de uma vida para salvar tantos orangutangos como seu lar, a floresta tropical ameaçada. Havaí, Estranhos no Paraíso, 1991. Uma coleção de joias espalhadas pelo Pacífico. Uma visão estonteante de um paraíso tropical. Protegido antigamente por duas mil milhas de oceano, o Havaí está sob ataque. Um quarto de todas as espécies ameaçadas dos Estados Unidos encontra-se aqui. 70% dos pássaros nativos do Havaí estão extintos. A trama da ecologia desta ilha está se desfazendo. Sua estrutura é baseada na brigamia, uma espécie de vegetal florido que ainda sobrevive aqui. A ilha de Molokai. Aqui, um tipo de inseto desapareceu. Alguma coisa deveria polinizar essas plantas bizarras. Mas o polinizador natural pode estar extinto ou tão raro que as plantas precisam de ajuda. Uma borboleta poderia facilmente voar de flor em flor. Mas para os humanos, a tarefa não é tão fácil. Agora, os biólogos tornaram-se polinizadores e devem cumprir a tarefa pendurados no alto dos penhascos mais íngremes do mundo. Um polinizador recolhe o pólen. O outro o aplica. O polinizador natural jamais foi visto e sua identidade permanece um mistério. Agora, as plantas aqui podem não sobreviver sem ajuda humana perpétua. E por quanto tempo mais isso deve perdurar? Nenhum alarme soa quando uma espécie desaparece. Um número estimado em seis a cada hora. Porém, a cada extinção, os fundamentos da vida tornam-se mais fracos. E assim, os guardiões continuam sua luta, cada qual do seu jeito. Gorilas, 1981 Próximo a Canterbury, Inglaterra, a propriedade histórica chamada Howlett's tornou-se um refúgio seguro para animais ameaçados. Este santuário incomum representa a paixão do dono de cassinos, John Aspinall. O que eu acho que o ingrediente secreto é o respeito. O que tem que respeitar os animais. E eu tenho um respeito profundo no sentido que eu admiro e considero que muitos grandes mamães superiores ao ser humano. Aberta ao público, a Howlett's é reconhecida como tendo a maior população de gorilas em cativeiro do mundo. Para Aspinall, são como uma família. Nós temos uma banda de 16 ou 20 anos. E em 10 anos, nós vamos ter duas bandas de 16 ou 20 anos. E em 25 anos, eu acredito que aqui nós vamos ter uma família. Nós temos 60 ou 70 gorilas aqui, em 3 diferentes lugares. E, nesse momento, se há estabilidade em West Africa, política estabilidade, Então, nós poderíamos cifrar-los de volta para a terra que nós pegamos de eles. Então, há um grande design, um propósito. Isso pode ser descrito como um sonho romântico. Eu espero que não seja um sonho romântico. Eu sou um optimista e um gambler. Então, eu acho que isso pode acontecer. É um peito longo. E um peito longo é melhor do que não um peito. A Aspinall está apostando num futuro promissor. Mas, por enquanto, os problemas na África ainda ameaçam os grandes primatas. Basicamente, a preservação da vida selvagem não acontecerá sem sacrifícios. Seus anos de cuidadosa observação em Ruanda desfizeram antigos mitos e revelaram ao mundo as pacíficas e tímidas criaturas que ela veio a conhecer tão bem. Aproximando-se ainda mais dos animais por imitar seu comportamento, Fossei descobriu que um deles era o mais gentil e dócil de todos. Um animal que estava muito proposto a gastar um monte de tempo perto de mim foi o Digit. E eu penso disso porque ele não tinha amigos dentro do seu grupo. Ele estava tão atratado a mim. Ele estava muito curioso e sempre muito ansioso para vir para trás e investigava coisas como câmeras, termos, notebooks ou gloves. A amizade espetacular A amizade espetacular O doceio Digit foi morto por caçadores que levaram sua cabeça e suas patas para vendê-las aos turistas pelo equivalente a 20 dólares. Fossei escreveria. É um pensamento inaceitável. Uma pradaria próxima à sua cabana transformou-se em cemitério. Finalmente, a própria Diane foi brutalmente assassinada, provavelmente por caçadores vingativos. Ela foi enterrada ao lado de seu amado Digit. Hoje, outros continuam o trabalho de Fossei, mas o destino dos seus gorilas das montanhas permanece duvidoso. Apesar de abusar deles e explorá-los, continuamos irresistivelmente atraídos por estas criaturas. Cada vez mais, os dólares turísticos sugerem que talvez seja interessante preservar a vida selvagem. Mas nossa maior esperança reside na educação da nova geração e no crescimento do respeito por todas as formas de vida. Vamos celebrar nosso parentesco com todas as coisas selvagens e nos poupar da insuportável solidão decorrente de seu desaparecimento. Amado Dias Amado Dias Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau